Talvez seja a última noção que eu componho pra bela Aquela que é um sonho e eu nem sonhava com ela Um moleque de quebra, envolvido, destemido Do tipo sem boi pra bela, não tão bem sucedido Naquela entre fazer o bem, colaborar pra maldade Corriqueira na favela, afinal, nunca foi mal de verdade E nem príncipe de cinderela, morena linda donzela Nem cheirava perigo, eu calejado, véi de guerra Quando vi tava envolvido, e fui chegando, ficando Gostando, fazendo gostar, eu me envolvendo Ela subindo e descendo o veneno, fazendo provar Eu gostei, sem perceber, tomou a cena Que eu pensei que controlei, vai vendo, rodei O amor, me viciei, desinteressei, tomei pavor De tudo que eu fazia errado, viciei, me acostumei com seu amor Me apeguei com seu afago, esse mundo é engraçado Reduto de filha da puta, vou perder meu amor Só pra vida dizer que é justa, talvez seja quanto custa O preço dos meus pecados, só quem conhece o amor Me perde sabe o que eu falo Pois é, o mundo rodou, jogo virou propositou E o mundo foi cruel comigo, castigo, ver meu abrigo Qual excesso e ruído, oro ao céu, um pedido Minha dívida é grande contigo, mas meu temor é eminente Por isso te vi de abrigo, nem sei se vivo sem ela Nem sei se é mais um castigo, mas quem fez vai pagar Não é diferente comigo, ei amorzinho Ainda quer que eu te chame assim Em nome do que me chamava, te quero, te deixo ir Ninguém é de ninguém, não me ama, pode seguir Então não para Entra na minha mente, amor E por favor, se sinta em casa Entra na minha mente, por favor Não para Lembrei eu e você, no JK Rolê pra acender a cena, vamos frisar Desculpa novamente, tu não morreu na minha mente O erro inconsequente de quem só sabe errar Errar quem não erra, a vida que segue junto eu e ela até o amanhecer Ninguém é perfeito, mostrei meus desejos pra ela Ela ficou afim de conhecer Ficou afim de conhecer Se é saber, vou ler, onde eu vou, qual vai ser Ou igual vai ser Agora eu tô curtindo o baile de favela Tem várias me chamando agora de amor Agora eu tô curtindo o baile de favela Tem várias me chamando de amor Então não para Entra na minha mente, amor E por favor, se sinta em casa Entra na minha mente, por favor Por favor, não para